Quais você não pode seguir as três Somos super gastos de prazinhos Falar em lá e me vejo as coisas mais Falar em nos beijos mais sempre mais Minha festa que é o samba, o outro samba Seu outro que eu curto, somos o samba É me pôr, nunca quero isso, estou mais Fé, fé, fé Fé, fé, fé Fé, fé, fé Fé, fé, fé 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 Fé